Chegou a hora de a gente fazer um alerta importante para os pais que gostam de postar e compartilhar fotos dos filhos nas redes sociais. Cada vez mais comum, essa prática ganhou até um nome em inglês, Sherit. Mais uma pra gente aprender, né? Segundo especialistas, o compartilhamento de momentos íntimos da família pode trazer uma série de consequências. Sabe por quê? Porque uma vez na internet, essas publicações podem cair nas mãos de pedófilos ou haters. Parece um hábito inofensivo. Tirar uma foto bonita dos filhos ou gravar um vídeo com eles e postar nas redes sociais. Fala oi, pessoal! Tudo bem? Aliás, o que tem de sobra na internet é foto de criança. O bebê acaba de nascer e tá lá, estampando o fit dos pais, orgulhosos, cheios de amor. Uma necessidade de carência também dos pais, de mostrar a beleza dos filhos. Olha como meu filho é lindo, eu gosto, queria que todos conhecessem. Postar foto dos filhos se tornou tão comum que ganhou um nome em inglês. Sherit. A junção da palavra share, que significa compartilhar, com a palavra parenting, parentalidade. Mas o simples compartilhamento de informações pessoais das crianças nas redes pode esconder perigos. Não só a saúde emocional delas, mas também a segurança física. É como se colocar essa criança num espaço público. Acho que tá chegando a hora das pessoas começarem a rever os conceitos de rede social. A Thaís tem 120 mil seguidores em uma rede social. É empresária, mas a principal fonte de renda é o trabalho como influenciadora digital. Mãe de duas meninas, a Thaís diz que não consegue esconder completamente as filhas de suas seguidoras. Eu compartilho um pouco da vida delas, das minhas filhas no Instagram, justamente pra um pouco me humanizar, pra mostrar um pouco da minha vida familiar. A consequência disso é que a Sofie, de 12 anos, e a Maitê, de 6, gostaram tanto da exposição que já até criaram o próprio canal na internet. Gravaram três vídeos, postaram, tinham mais de 500, 600 visualizações cada vídeo, né? Então, por mais que a gente tá ali, uma coisa fugiu do controle. A mãe não chegou a deletar o canal, mas pediu pras meninas pararem de alimentar. Minha preocupação, lógico, que é com pedófilos, com qualquer tipo de pessoas que podem fazer algum mal, né? Essa preocupação, pra este especialista em marketing digital, faz todo sentido. Aquela foto que você posta inocentemente da festa do seu filho ou da sua filha, ele pode, daqui a um tempo, aparecer num site de pedofilia ou de pornografia infantil. Então, olha a situação séria que você tá expondo, a imagem do seu filho, da sua filha, de alguém que você ama demais. Só no ano passado, mais de um milhão de arquivos classificados como material de abuso sexual de crianças foram recolhidos da web pela plataforma InHope, uma organização internacional de combate à pornografia infantil. Na Dark Web, um conjunto de 10 sites dedicados à pedofilia registram mais de 3 milhões de usuários em todo o mundo. Entre 2019 e 2020, materiais de exploração sexual infantil gerados pelas próprias crianças e usados por pedófilos cresceram 77% segundo a Internet Watch Foundation, uma organização internacional sem fins lucrativos que atua na eliminação de imagens de pornografia infantil na web. Essa imagem é pública, é como se colocar essa criança num espaço público, numa avenida pública. Porque existem aliciadores, existem predadores que vão usar a foto dessa criança e colocar, às vezes, em outros materiais. Além da pedofilia, o discurso de ódio que assola a Internet é outro risco real. A questão dos haters na Internet hoje se espalharam realmente, inclusive atacam nossos filhos mesmo, nossas crianças. E seu filho ou sua filha com 6 anos, 7 anos, 8 anos, até um pouco maior que isso, não está preparado para ser agredido dessa forma. Para esta psicóloga, as críticas e acusações que podem surgir nas redes, a qualquer momento, por qualquer motivo, podem trazer sérios prejuízos para a infância. O primeiro que pode aparecer é um rendimento escolar baixo. Ela vai ter consequências aí no cognitivo e no emocional ainda mais, porque ela vai estar querendo se encaixar num lugar que ela ainda não sabe onde é. Ela vai querer agradar demais e vai começar a sentir medo, pânico, pensamentos de morte e de ação suicida, que é o que a gente já vê com os adolescentes aí que se expõem. Põe a sua sexualidade, a sua vontade, depois é criticado e não consegue lidar com isso, né? Não tem manejos internos, conteúdos internos e maturidade para responder ou para lidar com isso. De outro lado, o direito das crianças, a privacidade, a honra, a proteção. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, junto com a Constituição Federal, com o Código Civil, trazem a primazia dos direitos da criança. Então a gente sempre tem que procurar atender o melhor interesse da criança. Na casa da Karina, as crianças gostam de privacidade. Eu gosto de ser mais reservado. Tenho medo das pessoas mais me verem, né? A mãe tem uma rede social aberta, com mais de 10 mil seguidores. As postagens com os filhos Gabriel, de 12 anos, e Alice, de 8, são eventuais. Olha, eu até posto, mas é muito pouco diante da quantidade das fotos que eu coloco minha. Eu tenho receio de pedofilia, eu tenho receio de usarem as fotos dos meus filhos para outros fins, de stalkearem eles também. Eu não sei o que há do outro lado, né? A sociedade brasileira de pediatria é taxativa. Nós estamos cada vez mais preocupados e cada vez mais alertando aos pais que a imagem, a foto da criança não deve ser compartilhada em redes sociais públicas. Doutora, então, só para eu entender, existe um equilíbrio ou é assim, não postar em hipótese alguma? Não postar em hipótese alguma. É importante os pais, primeiro, saberem como figurar a rede com segurança e privacidade. E segundo, não expor seus filhos em fotos, imagens ou vídeos que podem identificar essa criança. No DE Responde desta semana, o psiquiatra Isaac Frey fala sobre as consequências do sharenting na saúde mental das crianças e dos pais. Então é meio que como se você estivesse permitindo uma invasão de privacidade. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui da tela ou acesse r7.com barra canal Domingo Espetacular.